Eu só queria agradecer a vocês, porque foi uma oportunidade muito boa para eu dar conhecimento da verdade do jiu-jitsu, da bíblia do jiu-jitsu para todo mundo. Por exemplo, quer ver? Eu não ia falar, não, mas eu vou falar. Eu não aguento ficar calado. Vou levar uma bronca do Klaus, mas eu vou falar. Há muitos anos atrás, quando o Taekwondo chegou no Rio de Janeiro, através do Lee, que era um capitão do Exército da Coreia, fez uma apresentação na Escolha de Colocação Física do Exército, onde eu era professor. E ele chegou lá e fez uma exibição muito bonita. Eu fiquei fã do cara, com habilidade danada. mas aí aconteceu um problema. O João Alberto tinha um aluno que era amigo de um aluno dele. E o aluno do João Alberto foi lá na academia desse Lee e chegou lá, houve um mal-entendido lá entre eles e o Lee acabou batendo num rapaz. Entendeu? E aí a bomba estourou, né? Bateu no cara do jiu-jitsu, um cara para a chapeta de outra modalidade. Aí o L.D. deu quatro telefonemas. Mansur, João Alberto, Hollis, quem era o outro? Deixa eu me lembrar. Acho que foi o Robson. E aí marcou com a gente na academia desse Lee. Falou, vamos dar... O Hélio tinha essa mania, né? Era outra modalidade, ele queria logo mostrar que o jiu-jitsu era melhor. E ele invadia as academias e botava o professor a base de zero lá, o cara tinha que reagir para mostrar que a luta dele era melhor do que o jiu-jitsu. E nunca era, né? Coitado. Muito bem. Aí nós fomos lá na academia do Lee. E aí o Lee... O João Alberto foi também, porque o aluno era do João Alberto. Aquela situação meio desagradável. Aí o Lee não quis lutar. O Hollis é que ia lutar com o Lee. Aí o Lee não quis lutar. Mas aí o Hélio... O Lee começou a inventar novidade lá. O Hélio mandou-lhe a mão na cara para ele poder aceitar a lutar. Foi filmado pelo Cruzeiro, pela manchete. Tinha um cara com uma máquina daquelas grandona aqui filmando tudo. Quer dizer, então não é difícil de localizar isso e ver a verdade. E agora esse Lee apareceu na internet contando um monte de mentira lá. Eu fiquei danado na minha vida. Mas o Hélio está morto, agora é mole, né? Agora só tem valente. Queria ver valente na hora que o Hélio estava vivo. Ô, mestre, deixa eu só falar. A gente teve aí uma situação com esse mestre, né? Que a gente, assim como o senhor se indignou, né? Com essa colocação que ele falou. E a gente foi atrás disso daí, né? E aí, inclusive, alguns professores de taekwondo, inclusive de taekwondo, nem do jiu-jitsu, né? Falaram algumas coisas, eles se sentiam ofendidos, então gerou um certo calor. Eu queria até aproveitar, se o Sandro me permitisse aumentar um pouco a imagem. Peraí, peraí. Vamos lá. Não sei se o senhor está enxergando aqui, ó. Está enxergando, né? Não sei. Era ele quando eu era mais novo. E aqui, ó. Olha a foto que o senhor falou aqui, ó. Olha aqui a foto que o senhor falou, ó. Bota mais para lá, Fábio. É, João Alberto. Mamma mia. Peixe de óculos. É, aqui nós temos aqui no centro o aluno que foi agredido, né? O aluno que foi agredido do lado do Hélio e o João Alberto, né? É. Essa cena dessa fotografia eu não conhecia, não. Estou vendo agora pela primeira vez. Agora, uma coisa eu vou te dizer. Foi exatamente isso. Eu estava lá. Se você procurar em outras fotos, você vai me ver lá. Posso não estar tão careca igual hoje. Tinha algum cabelinho ainda, mas... Mas eu estava lá presente. O que acontece? Assisti, inclusive, um faixa preta dele, que, segundo eu, e veio tirando uma de brabo e o Robson pegou ele. Rápido assim. Foi isso. O que acontece, mestre, que bom que suscetou isso, porque eu não conheço outro canal de jiu-jitsu que tenha feito uma defesa ao mestre Hélio Grace aqui, e nós fizemos, né? Então, eu, o Fábio, o Pedro Valente, filho, né? O filho do... Patrinho. Participou aqui da live conosco e mais um mestre de taekwondo que a gente queria um contraponto. Inclusive, deu um problemaço danado para o cara, mas tudo bem. Porque a gente sabe que o Hélio Grace jamais iria ter deixado de lutar, ou um representante dele iria ter deixado de lutar lá. E ele disse na live que eu só luto se for até a morte. Eu falei, pô, esse que está cheirando balé. Foi aí que o Hélio bateu na cara dele. Ele deu um tapa na cara dele e falou, você luta, se matar, você falou, foi sem querer. O Hélio ainda foi debochado ainda com ele. Ninguém me contou, eu estava lá. Maravilha. Entendeu? Eu vi tudo. E o Lee não foi honesto com o que ele falou, inventou um modo de que o pessoal queria se promover através dele. Quem era ele? Ele era um apagado naquela época. O Hélio Grace, não. O Hélio era um famosão da época. mas ele tirou um modo. Posteriormente a isso, inclusive, alguém deu meu telefone para o mestre Lee e me mandou umas mensagens, inclusive agradecendo e elogiando a minha postura em defender o Jiu-Jitsu e o Hélio Grace. Houve um problema entre os participantes de Taekwondo, mas a nossa defesa ele achou honrosa porque nós estávamos defendendo o nosso mestre. O que eu achei bacana é essas coisas que falam as pessoas não poderem mais se defender. Então, eu falei, pô, Fábio, a gente tem que fazer uma defesa aqui, né? E fizemos, né? Mas se o Hélio estivesse vivo, ninguém falava nada. Sabe? Porque o Hélio ia lá. Eu costumo dizer uma frase muito interessante para muita gente e vou dizer para vocês. Agradeça a Deus por ter olhos e ver. por ter boca e falar, por ter ouvido e ouvir e por ter nascido na época de Hélio Grace. de Hélio Grace. de Hélio Grace. e o Hélio Grace. e o Hélio Grace.